Ronaldo Camargo, o grande narrador esportivo, de quem eu sou fã, de quem toda matão é fã, né? E através de quem o torcedor da Matonense já se emocionou tanto nesses anos todos e com quem sempre esteve também o Wilson Rodrigues, né? Nos programas esportivos e nas grandes jornadas esportivas, né? Era também o Ronaldo Camargo, o narrador esportivo, com quem nós vamos falar agora, numa homenagem póstuma ao Wilson Rodrigues. Bom dia, Ronaldo. Muito bom dia a você, Daércio. Bom dia aos ouvintes da TVM, da Saudades. Eu conversei com você ontem, conversei com o Teodoro, conversei com os amigos da imprensa. Você sabe aquele dia, rapaz, que você deve ter pensado assim também, né? Quantos amigos bons a gente tem perdido, né, nos últimos dias, num ano atípico que é esse? Mas aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou falar, né, na homenagem pra esse amigo e irmão que conviveu comigo, que é um pai exemplar. Eu tiro base não pelo lado profissional do rádio, mas da pessoa Wilson Rodrigues, né? Do pai, do pai, eu não tenho vergonha de falar que eu conversava muito com ele, com a Lídia, né, que é a esposa, que hoje tá precisando do carinho, do resfalto. Eu invejava ele pela educação que ele deu pros filhos dele. Meninos... Cada um tem um momento de dar educação pro seu filho, né? Mas os filhos, né, estavam presentes em todos os lugares. Hoje você sabe, Daesh, você é pai, você chama teu filho, vamos lá, não, pai, ah, coisa chata. Não, os filhos dele, a família dele, estavam junto com ele. Todos sempre alegres e simpáticos, ele é uma... né, todos são de uma simpatia, assim, que aquilo é coisa de berço, meu amigo. Exatamente. Eu comecei ontem a ver uns vídeos de pessoas, né, que também conviviam comigo. Porque eu quero confessar uma coisa, é uma particularidade. Passei um momento muito difícil na minha vida em Matão e eles me levaram pra... Cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua religião, né, e nós somos todos de Deus, né? A gente pensa assim. E eu passei por um momento muito difícil naquela época, né, e ele entendeu, ele e a Lídia entenderam. E me levaram, né, pra um grupo de casais. Naquele grupo de casais, nós nos divertimos tanto, mas tanto, na igreja. Hoje, a gente ia em churrasco, né, o falecido, saudoso, o padre amador estava lá, ele falava, o Wilson, rapaz, ele vai derrubar a carne, né, o espeto, né, eu dançava com o espeto. Você sabe como que a gente brinca, né? A gente tem a nossa maneira. Então, o Darius, hoje eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria lembrar, e vou querer lembrar dele sempre com aquela alegria, com aquele entusiasmo, com aquele sorriso, com aquelas histórias bonitas. A gente tem que lembrar da pessoa viva, Darius, né? Ah, mas ele era um maravilhoso e tal. Você já algum dia falou isso pra ele, pro seu pai, pra sua mãe, pra pessoa mais querida da sua vida? Então, esse é o momento que eu quero lembrar, eu sempre falo. Eu quero lembrar do meu amigo Wilson Rodrigues, vivo. Agora, nós temos muitas histórias. Se você for perguntar, eu vou ficar com você até amanhã cedo, se a rádio permitir. Porque temos histórias maravilhosas, momentos difíceis. Tem uma história que me chama a atenção, se você me permite, né? E é sobre a vida. Eles moravam numa casa simples, humilde, lá no bairro Alto. E a gente ia muito lá. E a Lídia, né? Sempre uma pessoa divertida, feliz, né? O amigo Jair Mutuca sempre comentava, desculpa eu falar aqui. Ô, trambiqueiro, eu falava, Jair, você não pode falar isso, né? Não, não, não. Mas era uma foto, assim, carinhoso, muito carinhoso, que a gente tinha com ele, né? Aí a gente ia lá, ela fritava aquela mandioquinha pra gente. A gente conversava com o final do Mauro Mengate, com o Valcira Amaral. E a gente contava as histórias, o entusiasmo dele. Aí eu conhecia a Fernandinha, conhecia os meninos. Que carinho, que amor que tinha o Wilson Rodrigues. E essa é a lembrança que eu quero levar. E essa é a homenagem que eu gosto de fazer hoje aqui no jornal, que tem uma audiência imensa. E o carinho das pessoas. Eu não preciso falar muita coisa não, viu, Daércio? Não preciso falar muito não. Ó, Ronaldo, eu tô aqui com o Marcos. Eu, aliás, peço desculpas ao Marcos Luiz. Eu tô percebendo lá que ele tá em alguma tarefa aí de transporte, tá com a família, tá dentro da rotina dele ali. Mas o cara que sofreu muito ontem, eu sentia nas suas palavras por telefone, foi o Marcos Luiz, né? Que era um amigo, irmão também, né? Um cara que dividia não só a amizade entre os dois, mas entre as famílias. É algo muito sério isso, viu? Você permitir que alguém entre na sua casa, se torne um dos seus, é um compromisso muito sério, né? É raro você permitir isso, né? E são duas famílias também que se entrelaçaram, para muito além da amizade profissional, essas do Wilson e também do Marcos Luiz, com quem nós vamos falar pelo Skype agora. Bom dia, Marcal. Bom dia pra você, Daércio. Nossos amigos da Rádio Saudades, nosso jornal, pra quem nos acompanha também nas redes sociais. A voz ainda é embargada, essa é que é a grande verdade, né? Daércio, Ronaldo, enfim, as pessoas que conviveram muito de perto com o Wilson. O Wilson é uma pessoa, assim, acima da mente, né? O Wilson tinha, né? Não que ele passou desse plano pra outro, que ele deixou de ser. Então, vou sempre colocar no presente. O Wilson tem um caráter que poucas pessoas têm. O Wilson é amigo, ótimo pai, excelente chefe de família, uma pessoa que estava disposta a sempre te ajudar. E eu conheci o Wilson, Daércio, num jogo uma vez no estádio do Morumbi, uma chuva absurda. Mas caiu o mundo no estádio do Morumbi, São Paulo e Matonense, no Morumbi. E fizemos uma amizade desde ali, dividindo o guarda-chuva, aquela coisa toda. Depois ele foi pro vestiário da Matonense. Eu fui pro vestiário do São Paulo. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Rádio Saudades, né? Na época, como correspondente até hoje. Graças a Deus, a gente tem esse relacionamento, graças ao Theo, ao Júlio, à Dona Marta. Enfim, as pessoas que nos abraçaram também, como parte da nossa família. E o Wilson, né? Eu sempre, quando ia até Matão, ficava em um hotel da cidade e tal. Até que um belo dia, o Wilson falou o seguinte, né? Marquinho, você é meu irmão, não é? Eu falei, sim, claro, e agradeço por isso. Então, o irmão fica na minha casa. Não fica em hotel. Então, todas as vezes, a partir de então, que eu fui até a cidade de Matão, eu ficava na casa do Wilson. E um detalhe bem íntimo pra quem está nos acompanhando. Ele dava a cama dele pra eu dormir, junto com a minha esposa, junto com a Isabel. Então, isso não tem preço. E a Recife, porque era verdadeira quando ele vinha pra Campinas aqui em casa. Vai fazer falta, sem dúvida nenhuma. Não só pelo amigo, pelo profissional que sempre foi. E agradeço a Deus por ter tido o Wilson como amigo, como irmão. O Teodoro Marichem foi quem empreendeu todo esse, iniciou todo esse empreendimento. E por muitos anos também esteve sempre à frente, a família. E até hoje, né? Desse grupo de comunicação. E era um sujeito que tinha no Wilson um grande amigo. É outro. Foi absolutamente impactado durante o dia de ontem com essa notícia. Foi quem me deu a notícia. Perguntei, o Teo, mas que o Wilson? Porque estava escrito lá, o Wilson faleceu, mas que o Wilson, o Wilson Rodrigues, o nosso Wilson. Enfim, muito difícil, né? Esse momento. Teo, os amigos estão indo, Teo. Bom dia. É uma constatação, né, Daércio? Bom dia a você. Todos aí da retaguarda e ao Macão, Marquinhos, Luiz, nosso querido amigo. Nesse momento é difícil falar, né, do Wilson, né? A gente já passou uma noite, mas a gente está pensando o tempo inteiro nele, né? E ele, quando nós começamos a empreitado de montar a rádio, o Wilson foi o companheiro de primeira hora, né? E ele só parou na rádio quando ele resolveu administrar aquele projeto bom de bola, bom na escola, né? E... Mas eu tenho, assim, é o que eu te falo, é muito difícil nesse momento falar, porque está muito fresco ainda, né? Está uma coisa muito recente, né? Triste porque a gente perdeu, triste porque a gente não pôde nem se despedir, nem se ver, nem se... Nem dar um beijo na família, nem dar um... Nem dar uma coroa de flores, a gente tentou mandar algumas flores, mas não tinha flores em Matão, porque tinha sido feriado na segunda, né? E as flores só chegam na quarta, ou na segunda e na quarta, assim... Então, foi triste por uma série de motivos. Nós estamos num momento difícil, a gente não pode se agregar, né? A gente tem que se conter nos relacionamentos, então... Foi muito difícil, porque foi tudo muito rápido, né? Eu fui de meio dia, de meio a cinco anos, e eu não podia mais ver o risco, entendeu? Embora a gente saiba que ali... A matéria, né? Porque o espírito dele, com certeza, está num lugar muito bom, vai para um lugar muito bom. E, com certeza, vai estar junto conosco num momento difícil da rádio, sabe? Eu sempre falo, às vezes... Por exemplo, quando dá um raio, queima um transmissor, ou acontece alguma coisa da antena... Aí a gente sempre socorre, pede socorro para os nossos anjos da guarda. E, com certeza, ele vai estar lá, né? E eu só... Me ajuda aqui, que estamos fora do ar. Eu preciso voltar para o ar, né? Esse era o relacionamento que a gente tinha com ele. Não era só com ele, era com a Lídia, com a Fernandinha, com a Marquinhos, com o Matheus, com a Andressa, com a Mayara. Essa família que a gente pede que tenha bastante força agora, sabe? Vai ser muito difícil para uma família tão unida com a dele. Eu acho que sofre ainda mais uma família como a dele, né? Que sempre esteve reunida. E sofrem os amigos, porque vocês devem saber melhor que o Wilson, um cara que cultuava muito a amizade. Ele chegava para mim e falava assim, Ô, eu sou amigo do Marcão. Eu sou amigo do fulano e tal. Ô, eu sou de Oswaldo Cruz. Quando ele falava... E provavelmente falava para o Marcão, Ô, eu sou amigo do Theo. Eu sou amigo... Ele tinha um prazer, não é, Ronaldo? De falar que era amigo de todo mundo. Olha, tem uma particularidade, Marcos Luiz, seja bem-vindo, que a ficha não caiu, cara. Eu parece que o Wilson está do meu lado. E o Theo também... A ficha não caiu. Essa que você disse para o Theo agora, ele me passou uma mensagem. Primeiro ele tentou um contato comigo. Ele não conseguiu. É por causa das atividades novas aqui. Aí ele me deixou um recado. O Wilson morreu, faleceu. Eu falei, poxa, eu tenho tantos amigos do Wilson, né? Não sei. O que o Wilson quer? Depois que ele... Daí a ficha caiu. E até agora a gente fica. Mas tem uma particularidade que eu não esqueço nunca mais dele. Eu brincava. Todo aniversário dele... É o aniversário 1, é o aniversário 2 ou 3. Porque ele tem um de nascimento, o outro de comemoração, o outro não sei do quê. E nós brincavamos muito com isso, né? E até recentemente eu falei, hoje é o número 1 ou o número 2? E o quê? Fez o quê? Esses cinco dias eu mandei um vídeo, uma mensagem pra ele, né? Que eu achei interessante. A gente trocava, né? Mensagens. Ele falava do trabalho. Da vontade até, às vezes, a gente tentava insistir, né? Pra ele voltar no trabalho. Ele falou, não, não, não. Eu quero curtir a minha música, meu karaokê, eu quero curtir meus amigos. E ele fazia um trabalho na igreja católica maravilhoso. que a gente tenha acompanhado de longe. São particularidades, Daércio. Se a gente for contar, eu já te falei, a gente vai até o fim do ano. É verdade. Ô, Marcos. Oi. Logo que eu soube, a primeira coisa que me veio à cabeça, não é possível, eu disse, de infarto. O Wilson, um cara que se cuida demais. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Que ele é um cara que se cuidava muito, né, Marcos? É, é. Aliás, ontem, num momento que foi bem assim, Daércio. O Theo me ligou. Marquinho, eu tenho um negócio chato pra te contar, mas eu não sei muito como lhe contar. Eu acho que foi a forma mais digna que o Theo teve comigo, já de imediato. Eu falei, o Wilson faleceu. Eu falei, mas o Wilson não me fala isso. Ele falou, é, eu não sei ainda os detalhes, né, vou procurar saber, mas o Wilson faleceu. Eu falei, bom, então eu vou pra Matão. Desculpa, Daércio. É, foi isso que ele disse ontem mesmo. E aí, e aí ele falou, e aí ele falou assim pra mim, Marcão, não venha, né, porque não vai dar tempo, você não vai conseguir chegar, você não vai conseguir abraçá-lo. Então, nesse momento, é hora da gente mandar energia pra família, né? E depois, quando eu me acalmei, aquela coisa toda, já foi colocado aqui no nosso microfone, e no laço de amizade que a gente tinha, eu consegui falar com a Lídia. Primeiro a Isabel falou, e depois eu consegui falar com a Lídia um pouco mais tarde, né, tentando confortar a família. Então, é muito difícil. Pra mim, particularmente, é muito difícil. Vocês lembraram características muito particulares do Wilson, mas, Theodoro, uma característica que eu sempre admirei no Wilson, entre todas essas, o prestígio aos amigos, o culto à família, a Deus, enfim, mas uma particularidade me encantava também no Wilson, Theodoro, que você deve saber melhor que eu, a sinceridade, o Wilson não era leviano nem falso, ele sempre foi muito verdadeiro. Isso era uma característica dele. Ele falava o que era, do esse, ou a quem, entendeu, ele não palpava, ele falava o que era, o que ele pensava, ele tinha essa característica de ser muito leal, né, às vezes a gente fala alguma coisa, esperando receber uma resposta que agrade a gente, com ele era assim, com ele era assim, ele era muito autêntico. Muito sincero. Eu continuo achando que no momento agora, nós temos que olhar para frente, nós temos que dar para o apoio para a família, é o que nós vamos fazer, com certeza o Wilson será o anjo da guarda da Rádio Fusão de Matrão, não tenha nem dúvida disso, ele vai estar ligado com a gente, porque a gente sabe que a vida não acaba no túmulo, né, então, nós, com certeza, teremos um anjo da guarda muito leal, com uma característica, vou ser muito sincero, né, vamos pedir coisa que eu não sei fazer, né. É verdade, isso era... Ele era muito autêntico. Ele é muito sincero, isso era... Bom, eu queria aqui dizer aos vereadores que nós estamos agora num fim de governo, fim de legislatura, provavelmente não vamos ter uma ocasião específica para isso, mas aqueles que hoje estão pensando em se candidatar e serão vereadores amanhã, já no começo da próxima legislatura, e havendo a oportunidade de uma dependência esportiva no município, um setor, algo que seja feito no setor de esportes aí, que seja marcante, que seja uma obra, seja lá uma ação importante, é... dar nome de Wilson Rodrigues a esse... a essa repartição, né, deixar como sugestão aos próximos, porque agora faltam três meses aí, esses vereadores vão ser trocados, enfim, eles estão em campanha, não vai ter momento para isso, eu acho, mas para o ano que vem, quem sabe, havendo uma primeira oportunidade da denominação de Wilson Rodrigues para uma repartição própria de esportes e tudo, que vocês pensem nisso, porque será uma homenagem das mais justas, aqui é um grande esportista, um grande cronista, um grande amigo, e um grande coelho. É, e você sabe, Daessa, a nossa cidade, ela cresce, né, apesar dos pesares, ela cresce, e nós temos loteamentos novos, não vamos ter traças, não vamos ter ginásios de esportes, escolas, e aí fica a sugestão, muito bacana, porque ele merece ser eternizado, pelo menos, com o nome de uma rua, de uma avenida, de um ginásio de esportes, uma coisa assim, né. Com certeza, isso vai acontecer. E será? Ele era muito querido no meio da política, também, no meio dos superadores, sempre respeitou todo mundo, né, não tinha uma co-partidária, assim, que se destacasse, ele era igual com todos, né, então é mais fácil homenagear uma pessoa assim, né. Ronaldo Camargo, muito obrigado aí pela participação, viu, como você disse, se a gente for falar de contar histórias, ainda mais vocês, devem ter histórias aqui para um programa inteiro, mas não há esse tempo todo, mas a gente quis, com muito pesar, reunir vocês todos aí, que foram significativos na carreira dele, na vida, e como amigos também. Muito obrigado, viu, Ronaldo. Nesse momento tão triste, eu só tenho a passar uma coisa que está aqui no meu coração, que Deus conforte a Lídia, uma amiga, que eu não tive ainda o momento certo, eu quero fazer uma visita a ela e lembrar a ela que, acima de tudo, era um homem que se doava para a sua família, se doava pela sua vida, se doava pelos seus filhos, e neste momento, eu só tenho que passar conforto, segurança, para os filhos. Os filhos vão ser fundamentais para ajudar a mãe nessa situação hoje. Vão ser, assim, pessoas importantíssimas, porque o que o pai ensinou para o Marquinhos, para o Matheus, para a Fernandinha, ensinou só coisas boas. Então, eu faço, nesse momento, a saudade que eu vou sentir, a emoção que eu sinto do, desculpe, Daércio, do meu amigo, Bugabu, e essa, eu vou sentir, a ficha não caiu. Um abraço, viu, meu amigo, obrigado por vocês terem dado espaço para a gente falar desse amigo, irmão, dessa pessoa que eu convivi por muitos anos, e um dia, eu quero dar tanta risada ainda com a Lídia, com os filhos, e a gente relembrar desses momentos felizes. Só quero relembrar dele vivo e feliz, é isso que eu quero lembrar, essa tristeza de hoje, viu, Daércio? É verdade. E você está, eu penso também como você. Muito obrigado mais uma vez, Theo. Oi, então, Daércio, a todos que estão nos ouvindo, o momento é daqui para frente, né? Então, realmente, a gente só tem certeza de hoje. Ontem já foi, amanhã a gente não sabe, mas se a gente puder planejar alguma coisa, vamos planejar todo o carinho com a família do Wilson, porque é isso que a gente pode fazer agora. Porque com certeza ele está num lugar bom, ele vai ficar nos amparamos lá de cima, e toda essa equipe do Padre Samir, todos esses companheiros da igreja lá, ele deve estar cercado de muitas orações, né? Ele deve estar cercado assim de uma vibração muito boa, de uma energia boa. Então, o que nós vamos fazer? Wilson, nós vamos ficar com a sua família, os bons e maus momentos, é isso que eu posso falar. Um grande abraço a todos que participaram, um bom dia para todos. Bom dia, bom dia, então, bom dia, para a gente encerrar com você também, né? Essa hora a gente já deve estar procurando em algum lugar lá um microfone, pode ser que se encontre lá com o Ligeirinho? Exatamente. Seu pai? Você sabe que foi uma transmissão de pensamento essa sua, da Hércio, porque o Wilson nunca escondeu que o fato dele ter se tornado cronista esportivo, um repórter esportivo, um meta, como a gente diz, ele se espelhou no Ligeiro, né? Eu falo Ligeiro porque é a forma carinhosa que eu tenho de chamar meu pai, né? As pessoas o chamam de Ligeirinho e eu sempre o tratei como Ligeiro. Então, ele disse que uma vez em Araraquara ele estava fazendo um jogo da ferroviária com o Corinthians e ele chamou Ligeiro no alambrado, Ligeiro veio prontamente e conversaram e a partir de então ele gostou da postura do meu pai e se tornou um repórter, se tornou um jornalista, um cronista como ele sempre foi digno na sua profissão. Então, só tenho que te agradecer esse momento, né? Eu faço das palavras do Theo as minhas. já disse ontem para a Lídia que ela falou mas como eu vou na sua casa sem o Wilson? Eu acho que a gente não pode cortar isso. O Wilson ficaria muito triste se nós cortássemos essa história. Então, ela tem que persistir, ela tem que prolongar. A Lídia virá na minha casa como irei na casa dela, na casa do Marquinho, do Matheus, da Fernandinha, sem dúvida nenhuma. Então, agradeço muito esse espaço que você acabou nos concedendo, a mim, o Ronaldo e o Theo, as pessoas que vivem, as pessoas como a gente diz, né? Que amassaram o barro ali na beira, a beirada dos gramados aí pelo Brasil afora. Daércio. Muito obrigado, viu, Marcos? Um grande abraço a você, bom trabalho, vamos, vida que segue, dor que fica, que depois ameniza, mas aumenta a saudade. É isso que vai acontecer com você, Lídia, com os filhos. Aos poucos, a dor vai, vai sendo amenizada, mas a saudade vai ser aumentada e ela permanecerá. e espero que esta homenagem tenha sido um conforto e certamente foi um alento nesse momento mais difícil, mas de amigos com os quais vocês da família vão continuar podendo, né, neles buscar aquela, né, aquela força de que tantos precisarão. Todos sofrem com perdas assim, mas uma família unida como a do Wilson sofre muito mais. Então, a gente pode entender esse momento, essa aprovação e recebam através desses grandes amigos aí, desta homenagem, a nossa modesta, nosso modesto momento de conforto para vocês na esperança de que essa dor se amenize, que a saudade fique, mas que ela amanhã seja substituída pelas boas lembranças. Eu prefiro estas, para mim, a lembrança do Wilson é ele lá no Náutico fazendo churrasco com todo mundo em volta e dando risada como muitas vezes fizemos. Na casa dele também, ou quando a gente se encontrava, que ficava aquela zoeira, né, Marcão? Eu sou palmeirenseiro corinthiano, estava sempre, ou pela internet, às vezes ele mandava algumas provocações do Corinthians, o Corinthians perdeu uma série de jogos, ganhou um monte de jogos do Palmeiras em seguida e era difícil, ele é um dos torcedores mais críticos do Corinthians, você pode ter certeza disso, da essa. É verdade. Marcão, um grande abraço, pedi desculpas, o Marcão estava em trânsito com a família, a esposa, quem estava aí? A esposa que estava atrás? É, a Isabel está aqui, o Theo Neto, está passando aqui também uns dias, aliás, aliás, o Wilson sempre teve um carinho muito grande com o Theo, né, o Theo uma vez a gente estava com ele em Matão, o Theo acabou machucando a cabeça, fomos para o hospital, aquela coisa toda, e o Wilson sempre com a gente, então, são coisas que eu vivi com o Wilson, e com certeza não vivi com irmão, para você ter ideia, quando eu digo irmão, irmão de sangue, porque o Wilson é um irmão espiritual. É, não, estou falando porque a esposa dele teve que deixar o carro lá, porque ia aparecer na TV aqui, então foi um transtorno aí, claro, mas por uma razão muito lamentável, porém importante se a gente pensar que esta aqui foi uma homenagem póstuma, né, muito obrigado a você mais uma vez e bom dia, Marcos. Valeu, um abração para você também. Outro abraço, que a gente se encontre em outras ocasiões em circunstâncias mais feliz do que esta, não é? Certeza, será assim mesmo, um abraço. Um abraço. Um abraço. Esta é a nossa modesta homenagem, Lídia, a você, a memória do Wilson, antes de mais nada, mas transmitida como um alento a você, aos seus filhos, e a toda a comunidade aqui que sentiu de forma muito impactante essa essa perda, né?